Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Fernanda veio aqui fazer a correção, tá? Da segunda parte das atividades do livro, divisão exata e não exata. Então, continue aí com o seu livro e abra na página 138. Vamos lá? Então, vamos lá. Número 1. Então, marque um X verde nas afirmações verdadeiras e um X vermelho nas afirmações falsas, tá bom? Então, olha só, a Tia Fernanda não marcou X, tá? Mas vocês irão marcar um X aí com o lápis de cor de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Em uma divisão inexata, o resto sempre será zero, vermelho, tá? É uma afirmação falsa. Por quê? Uma divisão inexata é porque teve o quê? Um resto, não é verdade? Sobrou lá um resto, então não pode ser zero, tá? Vai ser número 1, número 2, qualquer outro número, tá? Menos o zero. Quando o resto da divisão é 2, ela é exata, vermelho, tá? Quando o resto da divisão é 2, ela é o quê? Inexata, porque sobrou alguma coisa, não é verdade? Na divisão, o resto sempre será menor que o divisor? Verde, tá? É verdadeiro. Não tem como, né? O resto ser maior que o divisor. Se eu tô dividindo aquela quantidade, como que o resto vai dar maior, tá bom? Numa divisão exata, o resto é igual a zero? Verdadeiro. Verde, tá? A divisão, ela foi o quê? Exata. Eu dividi exatamente certinho pra cada criança. Se eu tenho 4 balas e vou dividir para 2 crianças, eu dei o quê? 2 balas para cada um. Então, ficou o quê? Exato. O meu resto foi o quê? Zero, não sobrou nada, tá bom? Na divisão, 5 dividido para 2, o resto é igual a zero? Vermelho. Eu tenho 5 balas, vou dividir para 2 crianças, vai sobrar o quê? 1 bala, tá? Então, o resto não é igual a zero, o resto é 1, tá bom? Na divisão, 9 dividido para 3, o resto é igual a zero? Sim, tá? Eu tenho 9 balas, vou dividir para 3 crianças. Cada criança vai ficar o quê? Com 3 balas, tá bom? Uma vai ficar com 3, a outra com 3, a outra com 3. Então, não sobrou nenhuma balinha. Então, essa daí é verde, verdadeira. Número 2. Resolva as adições e escreva se elas são exatas ou inexatas, tá? Então, vamos lá. 14 dividido para 2. Vamos lá na nossa tabuada. Vamos procurar aqui na tabuada do número 2. 2 vezes 14, ó. Então, 2 vezes que número dá 14? 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. 14 menos 14 dá zero. Então, 14 dividido para 2 é 7. Essa continha aqui foi exata ou inexata? Exata, exata. Por quê? Porque não teve o quê? Nenhum número aqui, ó. Ela restou zero. Então, ela é uma conta exata, tá bom? Não sobrou nada. B. 15 dividido para 4. Vamos lá. Tem algum 15 aqui na tabuada do 4? Ó, não tem. Qual que chega mais perto e é menor? Não pode ser maior. Sempre menor. É o 12. 4 vezes que número dá 12? 4 vezes 3. Então, olha lá. 4 vezes 3 menos 12, tá? Eu estou dividindo 15 para 4. Porém, eu não tenho 15 lá na tabuada do 4. O número que chega mais perto é 4 vezes 3, que dá o quê? 12. 5 menos 2. 5 tira 2. 3. 1 tira 1. Zero. Quanto que isso restou ali? 3. Então, essa é uma conta? Inexata. Tá bom? C. 32 dividido para 4. Então, vamos lá na tabuada do 4, ó. Vamos procurar o 32. 4 vezes que número que dá 32? 4 vezes 8. 4 vezes 8 menos 32. Essa é uma conta exata, tá bom? Não sobrou nada. 21 dividido para 2. Vamos lá na tabuada do 2. Ó, termina aqui no 20, né? 2 vezes que número dá 20? 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. 1 menos nada, 1. 2 menos 2, 0. Essa daqui é uma conta? Inexata. 48 dividido para 8. Vamos lá na tabuada do 8, ó. Tem 48 aqui? Tem. 8 vezes que número que dá 48? Vezes 6. Então, olha lá. Vezes 6, né? 48 menos 48. Zero. Então, essa é uma conta exata. E letra F? 60 e 7 dividido para 9. Vamos lá na tabuada do 9. Tem 60 e 7? Ó, não tem. Qual é o número que chega mais perto que seja menor? O 60 e 3. 9 vezes que número, então, dá 63? 9 vezes 7. Então, ó. Aqui vai ser 7 menos 63. 7 tira 3. 7 tira 3, sobrou 4. 6 menos 6, 0. Então, essa daqui é uma conta inexata. Tá bom? Número 3. Vamos lá na 3. Nisse quer guardar os bombons abaixo em 6 bandejas. Todas as bandejas devem ficar com a mesma quantidade de doce. Tá? De doces. Então, olha lá. 6 bandejas. Que a Nisse tem. Quantos bombons tem aí? Tem 29 bombons. Tá bom? Então, vai ficar 29 dividido para 6. Por quê? Ela tem 29 bombons e quer dividir, ó. O problema já está dizendo de que que é a continha. Ela quer guardar, né? Ela quer dividir esses 29 bombons em o quê? 6 bandejas. Tá bom? Então, vamos lá na tabuada do número 6. Ó. E vamos procurar o número 29. Ó. Tem 29? Não tem, ó. 24 pulou para o 30. Não tem 29. Qual é o número que chega mais perto de 29? Só que tem que ser menor. O 24. Tá vendo? 6 vezes que número que dá 24? 6 vezes 4. 6 vezes 4. 6 vezes 4. Igual a 24. 9 tira 4. Restou 5. 2 menos 2, 0. Tá bom? Então, 29 dividido para 6 deu 4. Porque a resposta é essa daqui, ó. O quociente não é esse daqui, tá? Não é o resto. É aqui, ó. O resultado. Tá bom? E aí, tem uma pergunta lá, ó. Isso é possível? Por quê? Não. Porque a divisão é inexata. Foi possível ela guardar os 29 bombons dela em 6 bandejas? Não. Porque a divisão deu o quê? Inexata. Ela queria guardar em 6 bandejas. Só que só dá para colocar em 4, ó. Tá bom? De 4 em 4. Ela conseguiu, ó. Em uma bandeja botar 4. Na outra bandeja mais 4. Na outra bandeja mais 4. Ela conseguiu em das 6 bandejas colocar o quê? Somente 4 doces. Ficou o quê? 5 doces do lado de fora. Tá bom? 4. Observe as bolas de futebol que o time da escola de Rafa tem. Então, contem aí as bolas, né? Tem 32 bolas. Tá bom? Então, tem assim, ó. Letra A. Quantos grupos de 4 bolas de futebol podemos formar? Então, a gente já vê aqui, ó. Que é 32 dividido o quê? Para 4. Tá bom? Então, vamos ver lá na tabuada. O número 4, se tem o número 32. Ó. Tem aqui. 4 vezes que número que dá 32? 4 vezes 8. Menos 32. Porque 4 vezes 8 é o quê? 32. 32 menos 32 deu 0. Então, vamos responder lá agora a letra A. Quantos grupos de 4 bolas de futebol podemos formar? Podemos formar 8 grupos. Né? Por quê? Deu 8 aqui a resposta. Tá bom? E letra B. Sobraram bolas? Não. Foi uma conta o quê? Exata. Tá bom? Então, 5. Resolva. Letra A. Uma escola levou 72 alunos ao teatro e dividiu-os igualmente em dois ônibus. Quantos alunos a escola colocou em cada ônibus? Então, olha lá, ó. 72 dividido para 2. Preste atenção aqui nessa continha. Lá na minha tabuada de 2, eu só tenho até que número? O número 20. Tá bom? A gente sempre olha na tabuada, não olha? Só que eu só tenho o quê? Até o número 20. Quando for assim, nós vamos fazer essa divisão por partes. Vamos colocar um tracinho aqui em cima, porque eu vou começar a minha conta pelo número 7. Tá bom? 2 vezes que número que dá 7? Ó. Vamos lá procurar? Não tem, ó. Então, o número que chega mais perto e que seja menor é o 6, que é o 2 vezes o número 3. Então, vamos lá. 2 vezes 3, menos 6, 7. Tira 6. Sobrou 1. A minha conta terminou? Não, porque eu só fiz a que conta o 7. Eu não fiz a continha do 2 ainda. O que é que eu faço com esse 2, Tia Fernanda? Esse 2 aqui, eu vou descer ele aqui para o lado do 1. Tá vendo? Primeiro, eu resolvi o número 7. Tive a resposta aqui, que foi o 1. Agora, esse 2, eu vou colocar ele aqui do lado do número 1 e formei que número? Número 12. Agora, eu vou calcular 2 vezes que número dá 12. Vamos lá ver? Ó. 2 vezes 6. Vou colocar o 6, menos 12, que restou o 0. Acabou a minha continha. Ó, te esqueceu de botar a resposta aqui, ó. 32 dividido para 4, 8. 72 dividido para 2, deu? 30 e 6. Tá bom? Então, olha lá a resposta. Né? Como que era a pergunta mesmo? Quantos alunos a escola colocou em cada ônibus? Então, olha lá. A escola colocou 36 alunos em cada ônibus. Porque, olha lá, a resposta deu 36, tá bom? B. Em uma caixa, há 36 lápis para serem distribuídos entre 9 alunos. Quantos lápis cada aluno receberá? Então, ficou 36 dividido para 9. Vamos lá na tabuada? Tenho 36 aqui na tabuada? Tenho, ó. Então, ó. 9 vezes que número dá 36? 9 vezes 4. Menos 36, que deu 0. 36 dividido para 9, ficou 4. Então, cada aluno receberá 4 lápis. Tá bom? C. Luan quer repartir igualmente 24 figurinhas entre seus 3 irmãos. Quantas figurinhas cada um irá receber? Então, olha lá. 24 dividido para 3. 24 figurinhas, 3 irmãos. Vamos lá olhar na tabuada? Olha lá, ó. O número 24 aqui. 3 vezes 8, né? Que deu o quê? 24. 3 vezes 8. Deu 24. 24 menos 24. 0. 8. Qual é a resposta, então? Cada um irá receber 8 figurinhas, tá bom? Cada irmão irá receber 8 figurinhas. Essa foi uma conta exata. Essa foi uma conta exata. Não sobrou nenhuma figurinha. Tá, meus amores? Então, ó. Essa foi a nossa correção de hoje. Tá? Qualquer dúvida, a Tia Fernanda está à disposição de vocês. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima correção. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima correção. 2.